como alguns preferem, de Isbetsata, onde eles acharam os primeiros sinais da escrita sinaítica. Lembra daquela salinha do museu que eu falei, ali tem um monte de peças com escritas antigas? A maior parte das peças mais importantes está lá. Aí, dá uma olhada na sopa de macarrão de letrinhas que você comeu na semana passada, ela se parece bastante com esse alfabeto, que é chamado Bustrofetal, o formato dele, também, onde nós temos essa inscrição do século XVI. Olhando agora para as línguas bíblicas, o que é interessante a gente perceber? Nós temos, no Antigo Testamento, o Hebraico e o Aramaico, o Novo Testamento, o Grego, e aí nós temos o Códice de Alepo, que é um dos textos bem antigos, preservados por volta do ano 900, mil depois de Cristo, é uma Bíblia hebraica completa, copiada pelos judeus da Síria, muitos anos atrás, e o Códice Sinaítico, que está lá, na Península do Sinai, que foi descoberto lá em 1844, por Tichendorf, que foi uma das cópias mais antigas do Novo Testamento em Grego, completas. Porque nós temos o fragmento e o Códice Sinaítico, que foi descoberto só na metade do século XIX. E aí nós temos mais alguns exemplos de coisas significativas e valiosas que foram encontradas para que a gente tenha a condição, de fato, de entender o que aconteceu no Antigo Testamento. Só para vocês terem uma ideia, lembra da história de Abraão, Abraão, Iaacara e Sara. O que acontece? De repente, Sara vira para Abraão e fala, olha, já que o Senhor tem me impedido de ter filhos, o que você faz? Pega a minha serva e recebe em seus braços, tenho filho com ela. Você fala, puxa vida, mas o Abraão, certamente, o time dele perdeu. Ele já estava nervoso, desesperado, a Sara revoltada. Eles estavam torcendo para o time errado, para ter uma ideia tão maluca como essa. Será que eles fizeram? Aquilo que a lei dizia. Foi descoberto nas tabuleiras de Nuzi, que havia um costume nesse mundo semítico ocidental. E volta quando uma mulher, no caso, Sara, que era uma espécie de patroa da época, uma mulher de bem-estar social, não podia ter filhos, ela podia formar uma casa, uma família, por meio da sua serva. A serva, vamos dizer assim, pensa que barriga de aluguel é uma coisa nova, nada de novo debaixo do sol. Então, isso que eles fizeram, quando a gente entende que é um dispositivo legal da sociedade patriarcal, você consegue entender a Bíblia do jeito, senão você vai inventar um monte de coisa, vai viajar na maionese, e o Ministério da Saúde Espiritual de Véridos pode fazer mal a sua pregação e a sua explicação da Bíblia. Então, nós temos muitos arquivos importantes encontrados. Aqui, as cartas de Laquís, também, contadas como ósseo, que são cartas ligadas à época do cerco dessa cidade pela invasão dos assírios. Aqui, nós temos cerâmica estampada com um selo, esse selo aparece a palavra escrita que pertence ao rei, para vocês verem. Aqui, esse aí você pode falar, eu conheço, esse aí eu conheço. Esse aí é meu velho conhecido. A estela aqui de Beite Davi, da casa de Davi de Terdã. E a segunda peça mais antiga do hebraico, que está no Museu de Istambul, que foi achada aqui em Ismael, na época do Império Otomano, calendário de que esse é um calendário agrícola, que tem 3 mil anos de existência, e um ossuário com a inscrição do Simão, o construtor do tempo, que também estava lá no museu, que vocês viram. Reboco com escrita, para a gente ver a variação do tipo de escrita que nós temos. E um dos elementos muito interessantes e valiosos, que é o papiro. O papiro é uma planta. É uma graninha, que você pega as folhas, depois molhadas, interlaçadas, elas grudam naturalmente, e faz uma espécie de pré-folha de papel. E aí o papiro pode ser escrito com facilidade. Qual é o problema do papiro? Ele não resiste muito o tempo. Quase todos eles só resistem em região muito deserto, que é mais do que fachada no Egito. Por que o papiro é tão importante? Os textos mais antigos do Novo Testamento que nós temos, mais de duas centenas deles, apesar de serem menores e pequenos, são papiros devidamente guardados. Papiros mais antigos datam do ano 140 d.C. Para vocês terem uma ideia de como eles são recentes, a gente vê que o Novo Testamento termina a sua escrita por volta do ano 90, 95, no máximo, a gente vai ver que coisa extraordinária. Já tem alguma cópia, provavelmente, do ano 130, que é a estimativa mais razoável. Esse mais antigo está na Inglaterra. Aí você tem o pergaminho, que é couro de cabra ou couro de ovelha, e que você tem a oportunidade de ver como é que ele está escrito. Esse aqui é o manuscrito da Caverna 4, de Conran de Isaías. E também as coisas de metal. E aqui você vê o famoso amulês de prata, que é Tefrenon, que muitos puderam ver de perto ali no museu, que é o texto mais antigo da Bíblia, já mais encontrado, vendo essas coisas usadas com material já de metal. Quando alguma coisa desce encontrada, é muito valiosa, porque permanece mesmo. Nós temos vários outros materiais que conservam a escrita, como algumas pedras semipreciosas, algumas coisas como, por exemplo, uma pecinha de marfim, são poucas coisas. E os escribas e os instrumentos de escrita que eles utilizavam desde os tempos mais antigos da Mesopotâmia, e do Egito. Você pode ver aí, algumas, eles usavam o papiro, um tipo de pena para escrever, formavam aí os diversos, vamos dizer, juntamentos, códices, e depois tiveram variações do tipo de escrita. Então, vamos ver alguns aspectos interessantes dessa arte. Os carimbos da Antiguidade, a gente vai poder ver os selos. Os selos são muito interessantes. Na cidade de Davi, por exemplo, eles acharam, coisa interessante, vários selos com nome de pessoas citados na Bíblia, da época de Jeremias. Acharam o tal de Jucal, acharam o tal de Gemarias, acharam o RG do homem. O RG estava em forma diferente. Tinha a sua escrita em paleo hebraico, como você pode ver aqui. Acharam, por exemplo, sabe o quê? O selo com nome do Ezequias, do rei Ezequias da Bíblia. Aí temos muitos desses selos. Existe um museu lá perto do Museu de Israel, que é o museu das terras bíblicas, onde vocês têm uma boa quantidade de selos à disposição. Eles tinham, de várias maneiras, faziam os famosos anéis de cimete, ou anel de selo, onde o sujeito tinha a condição de calimbar numa argila molhada para registrar ali o seu nome. Isso é uma peça muito importante. Um dos selos mais importantes que você vai encontrar na história de Israel foi achado de atenção, foi pedido. Procura bem as suas coisas se não está por lá. Não é só você que perde as coisas, o pessoal que procura aqui também perde. Esse selo é do servo do Jeroboão, segundo o rei de 793 a 753, na época dos profetas. O rei é confrontado pelo Amós, acharam o selo dele. E aí você vê como é que a coisa funcionava. Ele tinha um carimbo, uma espécie de pequeno rolinho, com a forma, o pessoal passava e registrava, e depois importava e ficava a marca do selo, as primeiras impressoras que o Gutenberg certamente gostaria de ter conhecido. Aí nós temos vários tipos de selo, com desenhos, com escritas, com informações importantes e valiosas. As primeiras copiadoras da época, está vendo? Olha que interessante. Aqui está o pequeno rolinho, passa em cima e depois fica, dá para fazer várias vezes. Então, por exemplo, um rei fazia um símbolo, colocava alguma coisa e passava e multiplicava assim, já que não tinha aquele tempo, ctrl-c, ctrl-v. Então, o jeito era a gente assim se resolver. Diante disso, vamos para o que interessa, mais especificamente, para a nossa reflexão e aprendizado de outro. Os manuscritos do Barmurto. Vamos ver bem a história que a gente pode contemplar de perto. O que é interessante a gente descobrir? Antes, como é que a gente tem a Bíblia? Como é que a gente tem? É traduzido na nossa mão. Existe um grupo grande de estudiosos que vai atrás de todos os manuscritos bíblicos existentes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Esse pessoal faz um estudo de comparação das pequenas variações que tem entre eles e faz um texto final, que é uma edição que se considera, vamos dizer, o estudo mais apropriado do texto mais próximo ao original. Para fazer esse estudo, antigamente, o pessoal tinha à disposição, especialmente, esses dois textos, chamado Códice de Nenengar, que é mais ou menos do torno do ano 1000, e o Códice de Alevo de 1930. A Bedeira era copiada à mão, ele estava cheio de anotações do lado, que era feito pelos grandes guardiões da tradição judaica, que faziam as anotações, chamadas maçoretas, e o pessoal fazia a comparação às Bíblias todas. Eram principalmente baseadas aqui nesse texto, com pouquíssima variação. Aí os estudiosos, especialmente na Alemanha, fizeram um trabalho de avaliação e fizeram diversas anotações, comparando esse texto com o que sobrou do texto do samaritano, chamado Pentatego Samaritano, da tradução para o grego, chamado Sepulaginta, com as diversas traduções antigas e outras variações maçoreticas, e eles, então, chegavam à conclusão, olha, aqui mais possivelmente o texto que prevalece é esse. E, a partir daí, os estudiosos, conhecendo a língua, faziam as traduções. Qual foi a grande maravilha? É que os manuscritos do mar morto vão surgir e eles vão ser textos absolutamente, muito mais próximos do texto antigo do que alguém poderia imaginar. Eu até penso que, quando eles surgiram, os críticos certamente comemoravam, porque eles falavam agora que a gente vai arrebentar a boca do balão, agora que a gente vai dizer que esse pessoal tem alguma coisa na mão que não tem nada a ver com aquilo que originalmente estava à disposição dos religiosos nos dias mais antigos. Bom, aqui você conhece esse lugar, você já viu isso de perto, a famosa Caverna 4, que nós temos ali em Burã. E como é que a coisa aconteceu? Vamos lá. O sujeito, os dois, chamado Jumar, o Hamad, o Hamad, o Hamad e o Hamel. Todo mundo dizendo rapidamente, três vezes, vamos lá. O Hamad, o Hamad e o Hamad, o Edip. Eles estavam ali. E, de repente, o que acontece? Eles estão andando, ali em 1947, passeando ali pela região de Burã. A cabra foge e se esconde de uma caverna. Eles vão atrás da cabra. E não é que o cabra joga a pedra atrás da cabra e, de repente, escuta um barulho diferente. E o que ele vai conseguir achar lá? Ele vai achar aqueles rolos estranhos, esquisitos, que ele vai tentar dar um jeito de conseguir algum dinheiro com isso. Essa coisa rodou para lá e para cá. Teve um sacerdote de uma igreja oriental aqui, ortodoxa, que criou uma certa dificuldade. Isso passou por uma mão de um comerciante chamado Cando, que vocês veem aí. O material chegou a ir para o exterior. E o filho do Eleazar Suquene, que estava lá, descobriu. Isso surgiu em 1947. Teve acesso a um anúncio de jornal, que vocês já vão ver, para depois comprar esse material e trazer de volta para Israel. Esse aqui foi um dos primeiros, o primeiro professor que, de fato, veio começar a estudar. Olha só o que aconteceu. Foram achados, nesses, todos os manuscritos, uma quantidade de texto muito expressiva. Jamais se encontra, quase que de qualquer época, uma quantidade de texto tão grande. São 900 manuscritos que foram achados em Curran e nas outras cavernas da região. 206 textos bíblicos. Foram achados textos em hebraico, alguma coisa traduzida em grego, em aramaico. 550 textos hebraicos não bíblicos. São textos que estão falando de outros assuntos. 133 textos aramaicos e 22 textos gregos. Porque grego é a língua franca, aramaico é a língua que o povo já falava desde a vida da Babilônia. E outros textos que nós vamos ver qual era exatamente a finalidade deles. E olha só a loucura. Quando o material foi levado daqui indevidamente, na verdade, a área, a região pertencia à Jordânia, e foi vendido, alguém colocou esse anúncio no jornal. Manuscritos bíblicos, com data de até pelo menos 200 a.C., estão à venda. seria um presente ideal para uma instituição educacional ou religiosa acertada por um indivíduo ou por um grupo. Caixa Postal 206, Wall Street Journal. Imagina só uma coisa dessa. É como se publicasse no Globo, vende-se, manuscrito mais antigo da Bíblia. O pessoal não fazia ideia do que estava lá. Então, uma vez que o material foi que foi para os Estados Unidos, foi recuperado, pelo menos a grande maioria deles, e veio para cá, os estudiosos da Universidade Hebraica de Jerusalém iniciaram o projeto de avaliação e de pesquisa desses manuscritos. Um projeto que durou de 1947 a 1956. E dois estudiosos de expressão, a Itaú Inka El Yadin, que é o sujeito que trabalhou passada que vocês visitaram, e James Biberkraut. Eles começaram a fazer o estudo e depois, com a participação mais específica de um sacerdote belga, muito conhecido nessa área, chamado Roland Devon, um católico estudioso de arqueologia, que até foi bastante responsável por essa ideia de dizer que o Roland era uma espécie de mosteiro. E ele participou bastante das escavações, porque tudo aquilo que vocês viram estava coberto, não tinha acesso. Uma vez que descobriram a coisa na caverna, o pessoal saiu de caverna em caverna e começou a ter igual a região. E aí eles finalmente conseguiram, como a caverna 4 está de frente, como vocês viram, das ruínas, eles acharam as ruínas e escavaram e começaram a estudar o que tinha acontecido. Aí você tem uma foto aérea, onde você pode ver a região e as escavações que começaram a ser feitas a partir do final da década de 40 para estudar os manuscritos do Mar Moro. Aí você tem o refeitório, que você passou hoje por ele, é o espaço maior. O refeitório é muito importante, porque ajuda a gente a entender que, primeiro, essa comunidade não era muito grande e, muito possivelmente, era uma espécie de quartel general. As pessoas ficavam lá, provavelmente saiam, talvez tivessem família fora, voltassem. Pelo refeitório, a gente sabe que eles comiam todos, está escrito, os escritos deles comiam juntos e em silêncio. Igualzinho, gente. Está vendo? Eles comiam juntos em silêncio e aí não tinha 200 pessoas, mas tinha a lojinha também. Estou vendo a lojinha em maçada lá, mas eles dificilmente estavam tão preocupados com a lojinha. Aí são as outras ruínas encontradas na região, que vocês podem ver. Algumas assustadoras, inclusive. Algumas. Essa é muito antiga. Essa aí emergiu das águas do Mar Moro. E aí vocês podem ver o lugar aí do refeitório sobre um outro ângulo. E aí, olha que coisa interessante e legal. Eles têm aqui a tentativa de uma reconstrução estilizada do scriptório, que é a sala que vocês visitaram. Onde as cópias foram feitas, escritas, os manuscritos mais importantes foram achados. E aqui nós temos a equipe do Rota gravando o salmo, que foi gravado aí. A gente produziu uma série de atos, uma série de cartas da prisão e do salmo também. O salmo foi gravado aí dentro. Então, só para... Ele não podia gravar o salmo da palavra exatamente longe do lugar mais importante da palavra. Então, a gente fez... Aí, olha que coisa interessante. Acharam os artefatos para a tinta. Os tubinhos onde se guardava. Essa tinta que é uma mistura de carvão que envolvia outros elementos da natureza. aparentemente uma consistência com o ovo junto para dar uma uma liga na própria tinta. E que eles encontraram todos os detalhes específicos. E você pode ter a ideia daquilo que você já pôde ver do manuscrito na sua folha maior e um dos vasos que eram colocados com... cobertos, cobertos com devidamente fechados, inclusive com cobre com o material lá dentro. Para quem não pôde acompanhar bem a explicação no local, entendo o que aconteceu. Esse pessoal estava lá, desaguardado no fim do mundo. Eles eram pessoas dedicadas a Deus. Quando eles viram que a guerra estourou, que os romanos estavam chegando, os romanos estavam perseguindo todos os judeus por causa da revolta que tinha começado desde 1966, inclusive, que vai terminar com a destruição de Massá. O que eles fizeram? Eles falaram, bom, a gente vai fazer de tudo para poder preservar esse nosso texto. Talvez depois o soldado suma a guerra acabe e a gente volte aqui. Então, eles pegaram e correram para os lugares altas cavernas, guardaram o tesouro deles lá dentro e desapareceram e fugiram. Ou então, quem sabe, até tenham sido bem-os e mortos pelos romanos, porque depois daí a situação fica realmente insustentável. A Roma vai entrar com uma política extremamente pesada contra os judeus que vai ser ainda mais fortemente acentuada no começo do segundo século por Adriano, que vai ser a opressão maior e inclusive Adriano para fustigar, para, vamos dizer assim, tentar criar uma animosidade com os judeus é que ele passa a chamar esse lugar de Palestina, porque nunca tinha sido chamado na época de Jesus. A razão que os nossos livros trazem isso é que esses livros têm uma tradição que vem da Inglaterra, que chamaram esse lugar na época do final do Império Autônomo de Palestina, mas na época de Jesus nunca foi chamado por esse nome. A Palestina tem origem filisteu, filistina. É uma maneira de tentar criar uma animosidade e parece que tem feito isso durante muito tempo. Olha aqui, eu estive no museu de Amã na Jordânia e isso não está mais exposto. Esteve há alguns anos atrás, as últimas vezes que eu voltei não está mais, não sei se eles o guardaram ou se eles vão voltar a expor. Eles têm algumas peças, alguns manuscritos do Mamor, não tem nenhum texto bíblico, pelo menos exposto. E eles têm lá uma coisa interessante que são os invólucros de cobre que estavam em torno, em volta dos rolos. Então, a proteção é o jarro, o cobre e o manuscrito de pele de cabra dentro, fechado, para poder preservar da melhor maneira possível. E aí você pode ter uma ideia do que é ser lembrando do escritório que você visitou, pois é, você visitou aqui embaixo. A sugestão é que o edifício tinha mais de um andar, aquela estrutura, e que o pessoal trabalhava da seguinte maneira, um estudioso pegava o texto, lia, e o outro escriba, ia copiando, o pessoal copiado à mão. Até o outro, uma cora, que pertence de uma sinagoga copiada à mão. Você tem uma ideia de como esse trabalho é sério e complicado, uma torá pronta, preparada, grande, bonita, com o olho para colocar numa sinagoga hoje, custa 30 mil dólares, pelo menos. Então, a gente não faz ideia. Se o sujeito errasse, aliás, graças aos erros de cópia, a gente tem vários manuscritos preservados. Por quê? Tem uma parte da sinagoga chamada genizá, que o sujeito, quando copiava o competimento ele, o que ele fazia? Ele não podia queimar, não podia destruir, ele enterrava. E ao enterrar, por exemplo, no Caio, naquele isáculo foram achados muitos manuscritos importantes e valiosos em função dessa prática judaica. E esse respeito absoluto, o sujeito tinha que estar purificado, ele tinha que usar pele de animal limpo, ele tinha que estar todo acertado diante de Deus e tinha que copiar com respeito e expressar o nome de Deus e sem cometer nenhum erro. Por isso, é que o texto, humanamente falando, acaba sendo preservado. Aí você vai ter um mapa de onde é que a coisa foi encontrada, está vendo? Nós estamos aqui em Jerusalém, está vendo? A gente desce e vai parar em Curran. Curran não é tão longe, nós fomos lá para baixo, mais longe, em Massada, mas olha aqui, o texto está amassado, olha o tanto que você andou. Acharam na região de Massada, na Hazelim, há uma outra localidade aqui, que é a Tala Reveia, o Al-Muraba, em Curran, são 11 cavernas em Curran e mais nessas outras localidades, foi que eles acharam todos os textos que nós temos disponíveis. Você vê? Nós estávamos em Jericó, hoje a gente vai, daqui a pouco, mais tarde, para Jericó, então, em torno dessa região, tudo que nós temos foi encontrado lá. Agora, você imagina a doideira, achar os manuscritos, num certo sentido, foi a parte mais tranquila, porque Deus tem um jeito de fazer com que eles fossem encontrados. Agora, mexer com eles, se olhar muito para eles, quebrava. O que o pessoal ia fazer? Tinha que olhar devagar. Ter celular, ter sensível a olhar, se olha para ele, já responde, hoje em dia. Então, o manuscrito é mais ou menos assim, totalmente, altamente moderno. O que eles fizeram? Dá uma olhada nisso aqui. Na hora que o pessoal abriu, e tinha que abrir, isso virou, sabe aquele jogo quebra-cabeça de mil peças que o pessoal tem à disposição hoje para vender? Mais ou menos isso. Teve caso extremo que o pessoal ficou na dúvida, essa pecinha, gruda aqui ou gruda aqui? Das duas capas, como é que a gente faz? Faz teste de DNA, porque tem que ser na mesma capa. Se der teste de DNA diferente, quer dizer que esse pedaço não é desse aqui, porque a pele é outra. Tal complicação do processo. Depois, de todo esse serviço tranquilo e simples aqui, colocar tudo aqui à volta, de muitos anos de pesquisa, entre a pesquisa, o estudo detalhado, com 10 anos de atividade. Olha só, olha aí, olha que coisa. Agora, pense bem na sua vida e diga, eu não tenho problema. Deus abriu a minha vida tremendamente. Às vezes tem que achar a conta de luz em casa que vai vencer hoje, mas isso aí depois eu recupero na internet. Nesse caso, a coisa era muito difícil. Olha que coisa impressionante ter todo esse detalhamento. E, no fim, depois dos estudos, depois de tudo aquilo que foi encontrado, estudado, você teve a oportunidade. Você sabe que não pode tirar a foto daí? Não pode, essa foto foi arranjada, não tirei, a exposição. Você viu lá como é que os manuscritos são, você viu que foi falado para a gente lá, se tiver uma catástrofe nuclear, o Instituto tem um jeito de baixar aquele negócio para dentro da Terra para, o pior que seja a catástrofe, ser preservado aquilo que, de certa forma, Israel considera o maior tesouro que eles têm da sua história nos dias de hoje. Você tem uma ideia? O ano passado, eu estava conversando com o diretor dos manuscritos do Marmor, que teve no Rio, em agosto, um seminário falando e vai estar também esse ano. E eu conversando com ele, ele falou, recentemente eu recebi a visita do presidente Obama aqui. O presidente Obama vindo para o Oriente Médio, vindo para Israel, discutir questões e relacionamentos da região. Você acha que com o tipo de agenda ele vem, e com o tipo de segurança ele vem. O Obama não pode nem escovar o dente sozinho, o negócio é complicado. Aí ele tinha, cronometrado por todas as suas seguranças e assessores, ficar lá no museu para ver rapidamente, junto com o curador do museu, 12 minutos. Obama chutou o protocolo para lá, largou a segurança e ficou 20 minutos. Por quê? isso é simplesmente o maior tesouro da história bíblica que nós temos à nossa disposição. Ele falou, nunca imaginei, o cara quase ficou o dobro do tempo e estourou tudo aquilo que ele não pode fazer pela regulamentação da própria segurança norte-americana que é tão visada em função de tantas coisas que a gente já conhece. O que acontece? Diante disso, o pessoal, uma vez que eles conseguiram montar tudo, avaliar tudo, a pergunta é de quando é isso? E aí vem a hora de descobrir a data. As descobertas todas foram feitas nesse período de 10 anos. Aí o que o pessoal estuda? Primeiro, a paleografia. Vocês viram as letras? Cada letra de um século é diferente e o pessoal já tem esse registro. O estudo da paleografia encontrou textos que variam de 250 a.C. A arqueologia. O que é a arqueologia? É o estudo das lâmpadas, o estudo da cerâmica, das peças que a gente sabe. Se você encontra um vidro de plástico com aquela bico de ketchup escrito embaixo o laque, o que você vai entender? De quando é isso? Ah, isso aqui, você olha uma caixinha de madeira, você olha um carro, o cara vê um DKV, o pessoal de uma morta usava para buscar a tângora. Então, você sabe o que é, você sabe da idade, de quando é isso. Então, eles estudam e a análise arqueológica também deu uma datação de 223 a 70 e a datação por carbono 14 de 209 a 80 depois de Cristo e carbono 14 mede o nível de radiação e variação dessa radiação e nem coloquei aqui, mas a citação de personagens históricos também, porque se você tem a citação do fulano, ali, esse cara existe nessa época, então eles conheciam esse indivíduo. Então, você vê que a maioria das coisas se encaixam aí um pouco antes e depois disso. Isso envolveu todas as coisas, quer dizer que pode ter coisa ali que está presente, mas nem é necessariamente da comunidade em si. E o que eles fizeram? Então, passaram ao trabalho da decifração dos textos. Começou a ser publicado em uma revista muito importante chamada Biblical Archaeological Review, que é uma revista mundialmente famosa na rede de arqueologia, um estudiante, João de Herschel Shanks, trabalhou para publicar inicialmente o que foi encontrado, depois houve outros estudos mais aprofundados, entre eles de um estudioso israelense chamado Elisha Kimbron, e a gente pode dar uma olhada, se você não entender aqui, você pode consultar lá e ver o que está acontecendo. O que acontece? O pessoal, uma vez que eles pegam os manuscritos nessa condição, eles fazem todo um trabalho de colocar dentro da escrita quadrática atualizada para reconstruir e fazer uma comparação com o texto que nós temos. Por isso, você pega Bíblias de tradução mais recente, elas têm notas de rodapé nos textos considerados difíceis, dizendo, o manuscrito do Maio Morf diz assim, esse texto que parece ser difícil e a gente lia é nosso texto esquisito, agora, por causa dessa comparação, deu uma ideia melhor. Então, algumas coisas, nada que venha interferir em coisas fundamentais, em doutrina, mas em alguns lugares a coisa fica bem clara. Às vezes, tem um probleminha de transposição de consoantes, algumas coisas que podem ser, inclusive, erros das cópias dos caras que fizeram lá. O que eles acharam? Acharam vários documentos, documentos que aparecem, primeiro, os livros bíblicos, que vocês viram, foi achado quase todo o Antigo Testamento inteiro com um índice de conservação incrível. Esse é o texto de Isaías. Aí, a caverna 4, que você viu de longe, olhem dentro da caverna como é que é, aí que eles encontraram um dos textos muito importantes e que o soldado romano tinha, inclusive, machucado, uma parte. eles encontraram um texto complicado, difícil, quem sabe o que é, porque só tem isso. Alguns chegaram a sugerir que podia ser um fragmento de Marcos. É o fragmento da caverna 7, 7 que é 5, mas é só um pedacinho grego, isso nunca foi confirmado. Existem descobertas novas de manuscritos do Novo Testamento que talvez nos próximos um, dois anos venham a ser ventilados e serão, seguramente, de muito impacto pelo que os estudiosos têm falado. Aí dá para a gente ver o Big V, que a gente viu, o invólucro de cómica que protegia os manuscritos, você já falou, e olha só, comentário bíblico. Uma das coisas que esse grupo de Conrá fazia, aguardando o fim do mundo, é estudar a bíblia e ele escreveu o comentário bíblico deles, maluco, Pesher Havakuk, e eles acharam e o comentário menciona, interpreta muito as coisas em função da experiência deles de composição, aí é o que ele chamava O Filho das Trevas. E ali os livros da comunidade, aquilo que os pastores batistas conhecem bem, o estatuto da igreja, o regimento interno, todos esses detalhes e acharam os deles, o que que pode fazer, como é que é, quem pode ser membro, como é que funciona, esses detalhes internos estão aí, a convenção batista de Conrá se reuniu na Assembleia Geral, ao lado do Mar Morto, e então fizeram isso aí. O que que a gente vai encontrar? as doutrinas dos textos que identificavam a comunidade, os princípios e as práticas. O pessoal, por exemplo, se terem uma ideia, vou só mencionar uma coisa rápida, a preocupação deles com purificação e com a pureza diante de Deus e com guardar a lei e esperar o fim do mundo era tão sério que o pessoal vai fazer o seguinte, na sexta-feira a gente come o mínimo possível e bebe o mínimo possível para no chabat não correr o risco nem de usar o banheiro para não profaná-lo. Tal era o nível de preocupação com o detalhamento que eles entendiam como uma coisa importante na sua relação com Deus. E aí, o que que a gente aprende na prática de tudo isso? O que que fica dessa descoberta extraordinária? Primeiro, qual é a grande maravilha? Cinco coisas que depois dessa palestra você não pode esquecer jamais. Esses textos eram cerca de mil anos mais antigos do que os últimos que a gente tinha. O Brasil, o pessoal, tem 500 anos. Os textos são duas vezes mais antigos do que o Brasil em relação ao texto que a gente tinha até 70 anos atrás à nossa disposição. Eles são mil anos mais antigos do que a gente tinha. Segundo, mostram para a gente de uma maneira definitiva se tem um livro de atividade que merece confiança e a Bíblia porque foi preservado. Não existe texto antigo. Existem probleminhas, existem questões, existem detalhes, mas assim, não há nada nem de perto que se compare à Bíblia em termos de material preservado. Comprova para a gente a singularidade da Bíblia. Não existe livro que tenha tido uma trajetória semelhante à Bíblia na história humana, o seu poder, o seu impacto com a sua capacidade de transformação, com a sua referência maior da cultura e nenhum livro tem tantos manuscritos, tanta preservação e coisas tão antigas que comprovam que o livro, de fato, atravessou a história de uma maneira bastante preservada. Indicam que nós podemos confiar na história Bíblia. Por quê? Há muitos anos atrás, o índice de questionamento de crítica era muito maior e muito acentuado. Hoje, já não dá para fazer mais isso. Há mais ou menos dois anos atrás, a National Geographic lançou um documentário, uma reportagem dizendo que, recentemente, lá no sul de Israel, lá na região de Eilat, nos lugares onde eles acharam as minas antigas que eles falavam que jamais poderiam ser da época da monarquia unida, tinha que ser uma coisa ou dos egípcios ou do reino de Edom ou muito posterior, os registros comprovaram que, na época de Davi e Salomão, havia ali uma exploração de minério que não é compatível com a sociedade minúscula que os críticos sugeriam que existia. Alguns meses atrás, acharam um palácio enorme que pertinho. Estou doido para deixar vocês aqui, lá ver. Chamada que está na localidade de Ben-Cayafra. Não seria um pecado mortal, seria um pecado genial. Um pecado genial. Então, é um negócio interessante, mas não está aberto ainda para a visitação. O pessoal ainda está pesquisando porque esse palácio é uma surpresa. É da época de Davi, fica aos 45 quilômetros de Jerusalém e o pessoal está pesquisando porque foi uma surpresa para todo mundo. Mas, cada vez mais, aquela visão crítica radical está perdendo força por aquilo que está sendo encontrado mais recentemente. E, mostram que Deus preserva a sua palavra e que você deve ler a palavra de Deus para a sua vida. Então, louvado seja Deus, glória a Deus pela sua palavra e pela maravilha que é a preservação da palavra de Deus para o nosso conhecimento até os dias de hoje. Amém? Amém! Louvado seja Deus! A gente encerra a primeira palestra. Aplausos Deixa eu dar uma palavrinha rápida. A gente tem desenvolvido o material do Rota 66, que a maioria do pessoal conhece o comentário em áudio. A gente desenvolveu o material com o EVD também. Eu tenho apenas os dois comigo. Eu não vou trazer um monte de coisa. Vocês têm a opção para levar para o Brasil para encher a mala de vocês. Então, se alguém veio de muito longe, tem dificuldade ter acesso, eu tenho dois cartas da prisão que é um comentário em DVD, junto com o doutor Chedi, que a gente filmou em estúdio, e nos lugares onde a coisa aconteceu, na Grécia e na Turquia. E tem também alguma coisinha de arqueologia para aqueles mais interessados no assunto. Então, é só para dizer e se alguém tiver interesse, a gente indica vai mais fácil você conseguir a gente com a transmundial. Obrigado, Deus abençoe a todos. Nada mais oportuno que uma canção que nós amamos muito e que nós não estaremos com a banda, mas como eles nasceram prontos e eu os conheço há 20 anos, eu tenho certeza que eles tocam. Porque a gente já sabe por osmoso, o HD deles, eu sei o que tem dentro. Então, é só dar um search. É a canção da Cassiane, então, para lá, escondi. Ai! É igual o saio, não vai lá? Ah! Não foi fulano, não foi fulano. Vai, sim, senhor. O problema é que eu tô bom, acho. Tem que ser lá, não. Tem que ser mais fácil. Tua palavra esconde Guardada no meu coração Pra eu não pecar contra ti, senhor A tua palavra esconde Teus testes do sangue Meus mãos preciosos são teus Não vejo razão da minha vida sem ti Tu és meu senhor e meu Deus Assim como o fogo Repita o ouro Nem tua obra em mim Completa Até que o mundo possa ver Agora em que o rosto brilhar Que delícia, né, gente? Nós vamos fazer só uma parte da bolsinha Nós não vamos gastar muito tempo Quero passar a palavra agora Ao pastor Silvato Pastor Luiz Roberto Silvato O senhor vai fazer isso? Então, é super Então, eu passo a palavra Ao pastor Silvato Pessoal, como a gente está com o pastor Eli Com o problema de saúde A gente vai ter um intervalo agora Com o pastor Silvato fazer Então, no segundo momento Com um tempinho mais light A gente vai encaixar o pastor Eli Certamente naquela quinta Na adoração lá É o espírito dele, ok, gente? Vai ser lá na torre Vai ter uma adoração Na quinta noite, eu creio A gente vai tentar combinar isso Tem que ver Lá deverá ser a noite A gente vai tentar fazer o final Porque a gente vai conversar ainda sobre isso Então, eu vou fazer o seguinte Você vai ter aí Tem um café gostoso Milk, né? Leite, sucos aí Tudo, água Banheiro Primeiro piso, ok? Agora, quanto tempo? Se você não precisa ir ao banheiro Não saia Toma café Faça tudo aqui e volte Você tem que ir ao banheiro Primeiro piso Se você tem 15 minutos Depois volta pra ter 15 15 é suficiente 15 minutos, ok, gente? Porque se você terminar Antes de meio dia também Até pro almoço Você vai começar meio dia